Olá, galerinha, tudo bem? Eu estou bem, espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável pelo canal Vitrino do Crochê com Leila Matos. Hoje, essa semana, vai começar nesse mesmo horário, de segunda a sexta, hoje vai ser o primeiro vídeo, tá? Nesse mesmo horário, até sexta-feira, vai ter um vídeo de vlog, tá? De panos de prato. Eu tenho essa quantidade de panos de prato aqui, que eu nem contei quantos que são, mas eu comprei mais panos de prato. Lembrando que, pano de prato é sempre algo que todo mundo precisa, você que trabalha com vendas, você sabe disso, né? Eu trabalho com venda e gosto de fazer pano de prato, porque tem crocheteira que não gosta, tudo bem, tudo ok, tá? Mas pano de prato eu sempre uso assim, estou precisando de dinheiro, dinheiro rápido e uma peça que minha cliente vai comprar, que vai fazer a economia que rodar aqui no meu ateliê, então estou precisando. Então, eu sempre tenho pano de prato assim, liso, sem nada, pra eu poder dar... Estou precisando de dinheiro? Vou lá, faço uma quantidade de pano de prato, vendo, pego o dinheiro, pago o que eu estou devendo. Então, é um dinheiro que sempre está me tirando dos apertos aqui no pano de prato. Eu não sei se com você, que é do outro lado desse jeito. Se for, deixa aí nos comentários. Então, essa semana, como eu quero fazer uma produção, estou precisando de... Din, din aí. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer cinco panos de prato por dia, porque eu tenho as outras encomendas, eu tenho as videoaulas, então, no dia bem, ali, limitado, né? Mas eu vou fazer cinco panos de prato por dia, tá? Nesta meta aí que eu vou fazer, até atingir uma quantidade boa de pano de prato, eu vou poder sair, pra minha cliente ter bem peças aí pra... Pra poder escolher, né? Bem assim, escolher. Não vou levar só um pouquinho aqui, mas eu vou levar uma quantidade boa. Então, Leila, se eu tiver só um pouquinho, eu não posso começar com a minha venda de pano de prato? Claro que pode, tá bom? Claro que pode. Eu só quero fazer uma produção maior pra minha cliente, que já me conhece, ter mais opções de cores. Mas, se você quer entrar nesse ramo agora e começar a vender pano de prato, faz dez panos, faz cinco panos, oferece, pega o lucro e compra de material novamente, tá bom? Vou fazer cinco barradinhos, tá? Essa semana é hoje, nesse vlog. Vou pegar minhas linhas, todas, nenhuma linha nova, todas são linhas que já estão aqui. Então, eu não vou precisar comprar linhas, só os panos de prato que eu já comprei um tanto aí, que tá pra chegar, durante a semana ele vai estar chegando, então, eu vou dar tempo de eu fazer esses aqui e vai vindo mais, tá bom? Mas as linhas, vai ter bastante linha aí, vai dar tempo sossegado. Vou mesclar entre linha de seda e linha de algodão, tá? Aí, cada biquinho que eu fizer aqui, eu vou tentar fazer os cinco bicos de um bico só, tá? A cada cinco bicos que eu vou fazendo aqui, eu vou deixando o link na descrição do vídeo pra você também fazer. Vou trazer bicos fáceis aí, tá? Que já tem aula aqui no canal, e se não tiver aula aí na versão destro, na versão canhoto, eu trago pra você, tá bom? Mas sempre vou deixar na descrição, tanto no destro, quanto no canhoto. Leila, eu amei esse bico, mas não tem na minha versão, eu sou canhota. Não se preocupa, que eu vou deixar aí no canal também, tá bom? Vou trabalhar com a minha agulha número 2. Se eu fosse fazer com fio de seda ou com fio de algodão, vai ser a agulha número 2. É uma tesoura para o arremate. Então, eu vou lá fazer cinco paninhos desse aqui, aí eu mostro a estampa pra vocês, que não é só essa aqui que vocês estão vendo do cavalo. Tem do gatinho. Não sei se tem cinco estampas diferentes. Tem do cachorrinho, tá? Ó, mais gatinho. Tem galinha também. Eu não sei se são cinco estampas diferentes, mas eu vou fazer cinco panos, tá? Aí, eu mostro pra vocês a estampa e mostro o biquinho, tá bom? Combinado? Então, não esquece, segunda, sexta, essa semana, eu vou fazer este vlog de pano de prato. Talvez, na semana que vem, eu trago mais vlog também pra vocês de pano de prato também. Como eu falei, eu quero fazer uma quantidade boa de pano de prato pra poder sair pra vender. Então, vem comigo, vamos lá crochetar e eu já volto com vocês. Prontinho, meus amores, voltei. Como eu prometi pra vocês, eu fiz cinco panos de prato hoje, tá bom? Então, eu vou fazendo cinco em cinco, até ter uma quantidade legal aí, uma quantidade bacana, pra eu poder colocar na minha pronta entrega. Esse biquinho que eu fiz aqui, ele é apenas de três carreiras, é um bico super fácil de fazer, gasta pouco e fica muito lindo no seu barradinho. Eu usei todos os sobrinhos de linha que eu já tinha aqui, tá? O caseado, eu fiz um caseado simples, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês as estampas que eu fiz, as cinco peças que eu fiz aqui. Este aqui é um preto com branco mescladinho, como vocês estão vendo. Aqui, eu fiz aqui o da galinha, tá vendo que bonitinho? Aí, tinha preto, bastante preto aqui nessa estampa, então, combinou bem legal aqui esse preto. Outro da galinha, eu tô aqui, ó, com o meu bico vermelho, é o mesmo bico, só muda a cor, tá? Eu vou fazer de cinco em cinco com o mesmo bico. Olha só que coisa fofa que ficou. Vocês gostaram? Esse aqui, ele tá... Esse caju aqui, com vermelho. Aí, eu coloquei esse aqui, que parece mostarda, né? Eu não lembro mais a cor, que já tava com... Eu não tenho mais o rótulo dele. Aí, combinou. Eu achei, na minha opinião, que combinou legal. Ficou bonito essa combinação aí, tá bom? Esse aqui é o terceiro. Agora, vamos pro quarto. Vermelho, novamente, ó. Eu tô com bastante linha vermelha, meninas. Porque teve uma época que uma cliente minha, ela pediu mais de cinquenta panos só de linha vermelha. E eu fiz bastante e sobrou bastante, né? Eu tenho bastante linha vermelha aí. Olha só. Isso aqui, que coisa fofa que ficou. Né? Olha só, o dálmata. Aí, tem aqueles toques de vermelho ali na coleira. Tem esse toque alaranjado. Então, o vermelho deu super certo aqui também. É um bico simples, fácil, que você faz rapidinho. Olha só, esse aqui do gatinho. Essa cor aqui, eu amo essa cor. Gosto muito dessa cor. Olha só, tá bem pouquinho. Eu acho que não dá nem pra fazer mais um biquinho que sobrou. Mas eu amo muito. Fiz muito pano de prato com essa cor aqui. Olha só como ficou lindo. Tá vendo? Agora, eu vou mostrar aqui os cinco pra vocês. Então, meus amores. Essa foi a minha produção dos meus cinco panos. Como eu falei lá pra vocês no início do vídeo. Eu vou fazendo de cinco em cinco. Que aí, eu vou acumulando com as minhas aulas. Eu vou acumulando com as minhas encomendas. E com as minhas prontas entregas também. Então, a produção aqui não para. E como eu já falei pra vocês. Pano de prato é algo que vende muito fácil. Vende rápido, né? E é um preço acessível. Então, eu não preciso cobrar muito caro. Porque os meus bicos são simples. Gasta pouquinha linha. Então, eu posso cobrar um preço acessível aí. Que eu não tenha prejuízo. E que eu tenha um lucro legal. E que a minha cliente possa comprar. E lembrando, pano de prato sempre é necessário em uma casa. Seja pra cobrir ali o alimento em cima do fogão. Seja pra você presentear uma pessoa. Seja pra você forrar no fogão. Muitas pessoas gostam de estender o pano em cima do fogão. Estender em cima do micro-ondas. Fica super fácil. Todo mundo quer. Todo mundo precisa. Todo lar precisa de pano de prato. Dá pra você vender pra família. Pra pessoas solteiras. Pra pessoa que vai presentear. É um presente bacana. A pessoa compra 10, 15 panos de você. E dá de presente num casamento. Dá de presente num chá de cozinha. É um presente muito gostoso de receber. Eu gosto de receber esse tipo de presente assim. Tá bom? Porque tem bastante utilidade. Né? Então, só lembrando que amanhã novamente. Eu venho trazendo mais uma produção de 5 paninhos. Tá? Só que eu vou trazer com bicos diferente. Tá bom? Esse aqui foi 5 picos. Dessa mesa deu um todos iguais. E amanhã eu vou me trazendo pra vocês mais 5 paninhos com bicos diferente. Tá ok, meus amores? Lembrando que pra você que é canhoto, o link na descrição já está aí disponível. Pra você fazer esse bico também, meu amigo canhoto. Tá bom? Então, aqui tem aula pra canhoto e tem aula pra destro. Tá ok? É só clicar no link bem aí na descrição. Tem o link marcando. Para destro. Para canhoto. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês façam bastante. E bora crochetar com a Leila Matos. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.